Amém O convite que foi feito em fevereiro Para estar pregando um anjo aqui Todo esse tempo Vocês devem imaginar como é que está no braço Eu grato a Deus pela minha liderança O Lucas E a Ana Eu tenho uma dificuldade para me declarar Mas vocês são exemplos Vocês são espelhos Os espelhos Os espelhos Vamos lá daqui A liderança não acaba por aí Tem o Gustavo e a Fer Não chegou do trabalho ainda Mas Ela foi a pessoa que mais me mandou Mensagem de motivação Deus abençoe Deus abençoe O nosso pastor, o pastor Ricardo Deus abençoe a sua família Se não querem liberdade Para mim, para mim, para mim Minha, meu Deus abençoe a todos os joveiros Todos os estudados Preparados Sábios Permitem que o menino A sua família Deus abençoe a sua família Algo Não é não do coração Tem dois hoje O Lucas E o João O João que é líder de adolescentes Alino do Mosternac 2 E o Lucas que dirige A porta do Renovo Lá no bairro do Novo 2 E o João A Késia A Eduarda E a Unique Deus abençoe a todos A bom E o grupo de jovens Mais bonito Da região Vocês estão bonitos Eu acho tão bonitos Que as pessoas estão uniformes Assim Vocês estão Uma rasa Quem encontrou o Jair de João Que o Pedro do Mosternac 2 Amém Amém Três dias depois Houve um casamento Encarnado a Galileia E a mãe de Jesus Estava ali Jesus também Foi convidado Com os seus discípulos Para o casamento Tendo acabado o vinho A mãe de Jesus Me disse assim Eles não tem mais vinho Mas Jesus respondeu Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda Não é chegada a minha hora Então ela falou Os serventes Façam tudo O que eles disseram Estavam ali Esses potes de pedra Que os judeus usavam Para as purificações E em cada um Cabia cerca de 100 litros Jesus disse Encham de água Esses potes E eles os encheram totalmente Então eles disse E agora tiram um pouco E levem ao responsável Pela festa Eles o fizeram Quando o responsável Pela festa Provou a água Transformada em vinho Ele não sabia De onde tinha vinho Por mais que os serventes Que haviam tirado a água Soubessem Chamou o loivo E lhe disse Todos costumam Servir primeiro O vinho bom E quando já viveram muito Servem no vinho inferior Você Porém Guardou o melhor vinho Até o final da festa Pode fechar sua bíblia Pode ser Caná da Galileia Não é uma cidade grande Caná da Galileia Não é uma cidade grande Mas o Caná da Galileia Vai ser promovido No casamento Vai acontecer Encarada a Galileia Um casamento Segundo o livro A fascinante cultura judaica O casamento é importante Para os filhos O casamento tem extrema importância Para os filhos Todo homem Todo homem chegado A uma certa idade Ele deveria Para se casar Há um propósito E é o que vai acontecer Existe um moço Caná da Galileia Que conhece uma moça Em Caná E eles decidem Casar-se E o casamento Na cultura judaica Ele é passado Por algumas fases Quando vai acontecer Um casamento O moço Tem que chegar No pai da moça Pagar-lhe Como se fosse Uma multa Não que o pai Estivesse vendendo A moça Mas sim Por ele estar Tirando da família Um bem Muito precioso Porque Havia um lançamento Assim Que no casamento O homem Teria uma preciosidade Que é a mulher Porque Deus fez Adão Do barro E da costela De Adão Que era o barro Fez Eva É como se Adão Fosse um tijolo E Eva Fosse o castelo Feitos desse tijolo Romântico, né? Então eles pensavam assim Então para tirar a moça De casa Era pagada De burro Então o moço Chegou Na casa Do pai Da moça Para Pagar-lhe A dívida Isso é um processo Chamado Chamado de Despozá-la Despozá-la Despozando a moça Ele não poderia se deitar com ela Porém Ele sabia Que ela era dele E que ele era dela A partir daí Depois de Despozar a moça Ele ia ter um tempo De um ano Para estruturar-se Para trabalhar Para conseguir-se Dinheiro O suficiente Para a festa Do casamento Para que este casamento Fosse um casamento Estruturado Em questão De decoração Alimentação E para que não Faltasse o vinho Na festa Já pensou O homem quer que Conseguir o dinheiro Para Comprar o vinho Para uma festa A qual duraria Uma semana Ele tem que fazer Uma festa De uma semana E o vinho Não pode Faltar Porque o vinho Faz parte Da culinária judaica E é muito importante Tanto que Lá em Gênesis Capítulo de número 9 Quando Noé Sai da arca A primeira coisa Que ele vai fazer É plantar uma vinha Porque o vinho Era importante Lá em 1ª reis Capítulo de número 20 E um Nabote Recebe uma herança De seu pai Seu pai não deixou Muito dinheiro Seu pai não lhe deixou Um terreno Mas ele deixou Uma vinha Porque a vinha É importante Então o casamento Tem que ter vinho O casamento Era necessário O vinho Na festa Era necessário O vinho No ambiente E todos os convidados Da festa Iam Pensando no vinho Eles iam Querendo vinho Eles iam Para provar O vinho Que havia na festa Lá tinha Até um tal De mestre Sala E mestre Sala Não é o nome Do cara Mestre Sala É um cargo O qual ele era O que queria Na festa E caso Voltasse vinho Na festa O caravão Seria mutado E seria motivo De vergonha Para a família Não ter vinho Na festa Então ele vai Trabalhar Constantemente Para que não falte Vinho na festa Porque todos Que iam para a festa Iam ter fazendo Vinho que se tinha Todos que estavam Ali na festa Estavam Para se abanhar O vinho Que está ali Existe gente Que vem para este ambiente Por causa do vinho Existe gente Que procura este lugar Por causa do vinho Que oferecemos aqui Existe gente Que entra aqui E assiste Desesperadamente Procura este lugar Por causa do vinho Que a gente Vem Então o vinho Não pode faltar A festa é constante Os dias Vão passando E não pode faltar Vinho Enquanto haver a festa Enquanto haver o casamento O vinho Não pode faltar Então vai chegar A fase do casamento A fase Que o menino Está se preparando Para casar E se Trabalhando Vinho Que eram Que eram Chamados Tracmas Isso era cultural Tanto que Jesus Usa esta função Para ministrar a palavra Lá em Lucas Capítulo 15 Então eles Fazendo a lista De convidados E ele fala A minha família Não pode faltar A moça fala A minha também Não pode faltar A família Penso que A família Era popular O noivo E a noiva Até porque eles Vão chamar Maria Para o casamento E Maria Era uma mulher famosa Pois Ela era conhecida Por ser A mulher A gerar O Messias E a primeira E a única mulher A ter um filho Virgem Então a fama Dela se estendia Vão chamar Maria Para a festa E eles eram populares Até porque Mestre Sala Estava no casamento E para Mestre Sala Estava no casamento Tinha que ter Uma certa Popularidade Na família Porque Mestre Sala Vinha de uma Procedência Real Mas aí o moço Olha para a moça E fala Tem espaço Na lista de casamento Ela fala Ainda tem Por quê? É porque Se não tivesse A gente já tem que Cortar uns nomes Para o meu convidado E quem que é o teu convidado? O convidado Para a flora É Jesus Nós temos que chamar Jesus para a festa Porque um grande passo Está sendo dado Na nossa vida E a presença De Jesus É essencial Uma grande decisão Está sendo tomada Por nós E a presença De Jesus Nas decisões tomadas É essencial Algo vai acontecer E para algo acontecer No ambiente A presença De Jesus É essencial Algo planejamento E no planejamento Eles vão convidar Jesus É como a gente A gente está fazendo Uma festa A festa está acontecendo E a presença De Jesus É essencial E a gente Convidou Tanta gente Convidou O músico Convidou O salarado Convidou A congregação Alto Bela Vista E também Todas as outras Congregações Mas a presença De Jesus É essencial É essencial Você veio aqui Ciente De que Jesus Foi convidado Você veio aqui Ciente De que a primeira pessoa Que a gente Foi lembrar Foi Jesus Porque a presença De Jesus É essencial Olha pra cá Então eles já convidaram Jesus O homem está trabalhando Está trabalhando Ele já passava dificuldade Mas ele preparava-se Para o casamento Tinha dias Que ele trabalhava O dinheiro não dava Mas ele preparava-se Para o casamento Ele sabia Que ele podia passar Uma vergonha Se não tivesse Com a festa dele Mas ele trabalha Constantemente Pra que Não falte o vinho Que ele está batalhando 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 Trabalhando 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 Para o dia Para o dia Da festa E o tempo Vai passando E a festa Está chegando Está chegando O dia Do casamento Aí Maria já está Convidada Jesus Já está Convidado Mas Jesus Era um carpinteiro A festa Durava um ano Jesus Não foi convidado No dia O convite Já tinha sido Feito Há tempos E ele ainda Morava Em Nazaré Jesus Está no Nazaré Como carpinteiro Mas um dia Ele resolve Sair de Nazaré Para se mudar Para cá Farda 1 Nesse trajeto De ele sair De Nazaré Para ir para cá Farda 1 Ele vai Até João Batista Aí ele está passando Aí João Batista Está pregando Sobre ele Bem na hora Ele está pregando Sobre ele Jesus Ele está falando Que ele Não é digno De Jesus Ah Tem umas correias Nas suas alturas E está falando Eu batismo Com água Mas tem um Que estava E aí Que batismo Com o Espírito Santo Aí Jesus Aparece Caminhando Aí quando ele Vê Jesus Ele fala Caiu Cordeiro de Deus Que tira O pecador Jesus Ele espera Na fila Para ser batizado Ele é batizado Passando disso Ele vai passar Por um processo De jejum De 40 dias Onde ele é Tentado A partir daí A Bíblia vai falar Que ele começa A fazer uma missão Ensinando Nas sinagogas E ele Era Elogiado Por todos Aí um certo dia Ele vai realizar Uma pesca Milagrosa João vai começar A seguir ele Pedro vai começar A seguir ele Tiago André Vai começar A seguir ele Vai chegar O momento Que ele Vai achar Felipe E quando Ele acha Felipe Felipe Já acha Natanael E fala Natanael Lembra Aquele Que a gente Viu a vida inteira Sabe aquele Que a vida inteira Nosso pai Ensinou Para a gente Natanael Sabe quem está Vindo aí Jesus Ele fala Jesus Jesus É sobre ele É sobre ele A gente Ouviu a vida inteira Sobre ele Agora ele está Vindo aí É Jesus De Nazaré Natanael Até olha E fala Pode vir Alguma coisa boa De Nazaré Porque Nazaré Era a pior cidade Que existia Então Nada de povo Podia vir de Nazaré Aí ele fala Vem E vem Se você acha Que não pode Alguma coisa boa De lá Esse homem Você tem que conhecer Aí Jesus Chega para Natanael E fala Natanael Eu te vi Desde que você Estava embaixo Da fogueira Você Vindo da fogueira Ninguém sabia Quem sabia Era o pai De Natanael A mãe De Natanael E Felipe E ninguém Tinha apontado Aí quando ele vê Jesus revelando A vida dele Ele fala Tu é profeta Vou te seguir Vou te seguir Vou te seguir Então Jesus Agora já tem discípulo E se ele tem discípulo Já está chegando O dia do casamento Aí ele fala Que o vadinha Pessoal Seguinte Eu tenho um casamento Para ir Eu fui convidado E tudo vocês também Vamos Vamos Está todo mundo Em direção Do casamento O homem está Dito Gustavo Mas Jesus Está caminhando Na direção O dia do casamento Está chegando Mas Jesus Está caminhando Na direção O homem está trabalhando Constantemente Mas Jesus Está caminhando Na direção Aí ele foi Provar a roupa Que ele ia usar No casamento E Jesus Estava caminhando Na direção Dele Aí a moça Já foi ver o vestido E Jesus Estava caminhando Na direção Dele Aí o moço Já foi Dá uma olhada Na decoração E Jesus Está caminhando Na direção Dele Aí a moça Já foi na estética Para ficar cheirosa Para ficar cremosa Para ficar uma Power Raker rosa E Jesus Está caminhando Na direção Dele Enquanto ele Está vindo aqui Tem Jesus Vindo daqui Enquanto ele Se prepara Aqui Tem Jesus Vindo daqui Enquanto ele Espera o casamento Aqui Tem Jesus Vindo daqui Ei Eu venho Nesta noite Como profeta E as notícias Que eu trago São boas Tu convidou ele Para a festa E ele Está caminhando Em tua direção Puxa o leito Para o ambiente E ele Está caminhando Em sua direção Tu já passou Por aflição Mas Jesus Caminha Em tua direção É que Tu passa Em momentos difíceis Mas Jesus Caminha Em tua direção Ei jovens Os dias Não são tão bons Mas Jesus Caminha Em suas direções Tu está de joelho Olhando E ele Está caminhando Em sua direção Tu está aflito Mas ele Caminha Em sua direção Eu Tenho voz Para ficar Repetindo A noite Inteira Se possível Mas Você Tem que entender Enquanto Tu convida Ele Ele Caminha Até você Ele Está indo Ele Está indo Para a festa E ele Está indo Para a festa Jesus Está falando Eu tenho um casamento Para ir Eu não sei Ai meu Deus do céu O coração Do homem Batia Jesus Estava caminhando Na direção Nele Jesus Está indo Para o casamento Jesus Está indo Não tem direção Na festa Enquanto Jesus Está indo Ele vai chegar Chegando Na festa Tem muita gente Convidada De uma festa Judaica De casamento Ela Separada Por classes Pessoas Inferiores Que ficavam Separadas Das inferiores E aonde Jesus Está Quando a classe Superior Está Jesus Está Na parte Inferior É por isso Que Maria Sabe o que acabou Vindo Ela por ser mais Pumar Por ser mais famosa Estava perto da cozinha Aonde ela via Tudo acontecendo Aonde o escopo Divino Estava lá É por isso Que ela soube Porque a parte Da superioridade É onde ela estava Mas Jesus Estava na parte Superior É por isso Que ela tem Que ir até Ele Para avisar Então está Todo mundo Na festa Jesus Até está Na festa Mas Ele Não está No lugar Ele Jesus Tem que estar No principal Mas Ele Não está Ele está Na festa Mas Ele Não está Onde Ele Aí Ele está Na festa Ele está No ambiente E deixa eu contar Uma coisa Para você Jesus Estanto No ambiente Não impede De vir Na festa Aleluia Aleluia Por mais Que Jesus Esteja presente Isso não impede Qual de alguma coisa Por mais Que Jesus Esteja No ambiente Isso não impede Que coisas Voltarem Mas Jesus Estava no ambiente Aleluia E essa é a importância O vinho Vai acabar Jesus Não estava devido No lugar De Ele Para saber Jesus Tinha que estar No lugar Certo Porque a festa Era do casal Do noivo Da noiva Mas quem podia Fazer uma diferença Lá Era Jesus A faculdade Quem faz É você Mas quem faz A diferença É Jesus O ministério É teu Mas quem faz A diferença É Jesus A mensagem É tua Mas a diferença É Jesus Que faz Então Ele Tem que estar No seu devido lugar Aí o vinho Acabou Acabou O vinho Acabou Gente É triste isso O vinho Acabou É um casamento A Bíblia ensina Para a gente Que o vinho Simuliza Alegria Alegria Na festa Acabou É um casamento É motivo De felicidade Esse vinho Acabou É uma festa Vem dança Estava todo mundo Ali Esperando Alguma coisa A festa Ia ser A maior Salação É A maior Alegria Mas o vinho Acabou E as pessoas Começam a sentir Falta Do vinho As pessoas Começam a sentir Falta Daquilo que eles Viam buscar Eles estavam querendo Mas o vinho Já estava acabando Tudo o que eles precisavam Era de vinho Mas o vinho Acabou Maria Sabe da notícia Aí ela chega E fala Jesus Acabou Não tem mais nada De vinho no lugar Aí Jesus olha e fala Por que você está Contando isso Para mim Ainda não é Chegada Na vida Eu vou te regir Isso para você Primeiro Ele fala Por que você está Contando isso Para mim Sabe por que Jesus não tinha Nada a ver Com isso Falta O vinho Na festa O problema É dele Ele era Contidado Na festa Ele tinha Que fazer Alguma coisa Ele Não era Ele Era mestre Sala Se acabou O vinho E ela tinha Que voltar Para bem Era para o mestre Sala Só que se ela Chegasse no mestre Sala E falasse O vinho Da festa Acabou Mestre Sala Ficou um vitrião Da festa A cabeça Ele chegava Para a família Mudava a família E falava A festa Acabou E aquilo seria Motivo de vergonha Eterna Para o casal Mas aí ela resolve Falar com Jesus Sabe por que? Porque ela sabia Que Jesus podia fazer Alguma coisa Mestre Sala Seu conto Para ele Ele acaba Com tudo Mas seu conto Para Jesus Sabe o que é Mestre Sala Gente? Mestre Sala É religiosidade É sistema Se acaba Teu vinho Ele acaba Com você Se acaba Teu vinho Ele te corta Se acaba Teu vinho Tu não prega mais Se acaba Teu vinho Você não é Você não visita Mais Se acaba Teu vinho Porque o nome É tomado por aí Se acaba Teu vinho Ele Acaba Com a tua vida Mas a religiosidade Esquece Que ela existe Por alguém Que antes De ser fonte De água João Capítulo 4 Ele já era Fonte de vinho No capítulo 4 Aleluia Aleluia Jesus é fonte De vinho Gente Ele é fonte De vinho O vinho É importante E Jesus Promove O vinho Aí Jesus Fala Ainda Não é Chegada Não chegou a hora De trabalhar Não chegou a hora De eu fazer Mas eu estou No momento De chegar E para E para Jesus Fazer o milagre Eu tinha Que ir A Redstock Agora Senhor Jesus Aonde Ele deveria Estar No ambiente Principal Da casa Não chegou a hora De fazer Ainda Mas ele está Aleluia 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 Vamos falar de galera Querendo tanto Que alguma coisa Aconteça Todo mundo Para de falar Só o Senhor Pode fazer Não chegou Aleluia Não chegou a hora dele fazer Mas ele está no ambiente Não chegou a hora dele fazer um lábio Mas ele está no ambiente 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 Enquanto ele está no ambiente Ele observa como acontecem as coisas Até chegar a hora de fazer Todos nós aqui somos resultados de momentos que o vinho acabou Todos nós aqui somos resultados de momento em que as nossas talhas estavam vazias E Jesus estava no ambiente, mas Ele não fazia nada Jesus estava lá quando você orou, Ele não respondia, mas Ele estava lá Aleluia! Aleluia! Jesus estava lá quando você pediu, Ele estava lá Ele estava lá todos os momentos, só não era hora de fazer Porque o maior processo da vida é que Ele não tem estado, mas Ele não faz Eu sou filho de um homem que nasceu lá em Tua Aventura do Paraná Aí quando ele tinha dois anos o pai dele morreu E a mãe dele sozinha ficou com doze filhos para criar Aí devido a dificuldade ela ia mudando para a Coitiba sem mudar Aí ela se muda para a Coitiba e muita dificuldade havia na família Aí ele pegava uma latinha, enchia de pedra para vender para dar mais dinheiro Para poder fazer, para poder ganhar mais dinheiro para ele poder fazer a academia dele A minha mãe nasceu em Castro no Paraná Ela foi rejeitada pela família, aí ficava um tempo na casa da tia, depois da aula da tia ficava vivendo de casa em casa Aí um dia os dois foram estudados meio no mesmo na escola, dois adolescentes descabeçados foram namorar Quando viram eu nasci? Aí eu nasci, agora é dois adolescentes com um filho para criar Aí vão morar onde? Na casa da sogra Aí passava dificuldade Eram dois adolescentes que tinham que trabalhar para sustentar o menino O menino está crescendo O menino que viria a ser um preto, estava crescendo Aí um dia o preto vê o bem urbano que fregava E fala, é essa a vida que eu quero levar Aí ninguém apoiava, mas o menino queria pregar Aí ninguém acreditava, mas o menino queria pregar Aí ninguém da família era crente, mas o menino queria pregar Aí todo mundo que chegava falava, o que vai dar do menino? Filho de duas crianças, que teve um filho Mas o menino queria pregar E ele tinha nove anos de idade, mas o menino era doido para pregar Aí o menino não tinha perto, mas ele queria pregar Aí o menino não tinha dinheiro para comprar livro, mas o menino queria pregar Aí um dia Jesus falou, não é hora de eu fazer ainda, mas eu estou aqui Não é hora de eu fazer ainda, mas eu estou com você Aí um dia os pais do menino se divorciam Mas o menino quer pregar Aí o menino vai crescendo E o menino quer pregar Aí chegando um dia, como hoje, e o menino está pregando Sabe o que significa isso? É que chegou um dia que ele resolveu fazer alguma coisa Não chegou a hora ainda Teve vários momentos que ele só estava no ambiente, mas não fazia nada Teve vários dias que ele estava me vendo, mas não fazia nada Teve vários dias que ele estava na minha festa, mas ele não fazia nada Mais um dia ele resolveu fazer, mais um dia ele resolveu trabalhar, mais um dia ele resolveu Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Vem, vamos tentar, autoridade, aqui, agora, pra dizer que ele está no teu ambiente Que ele está na tua festa E a notícia melhor é E chegou a hora dele fazer Chegou a hora dele operar Chegou Aleluia! Aleluia! Eu estou sentindo Deus no Oriente Eu estou sentindo Jesus no Oriente Tu convidou, ele para daqui hoje Ele caminhou em tua direção Tu passa a dificuldade Não chegou a hora ainda Mas Deus estou falando Chegou a hora de alguém Chegou o dia de alguém Chegou o tempo de alguém É hora dele fazer mais uma coisa É hora dele operar algum milagre Tu tá esperando o quê? Tu tá desejando o quê? Tu tá pedindo o quê? Qual é a tua necessidade? O vinho tá faltando Mas ele... O que é o salvo meu? É a vida, na sia Parabénia É a vida, na sia Parabénia Aleluia 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 Glória É, já não está no ambiente A minha volta, eu não sei mais Agora eu vou pra no ambiente que ele diz, tá? Vai acontecer um milagre ali Mas ele fala Essas talhas estão vazias Deixa elas de água Eu achei tão interessante Quando o texto destacou E as talhas Servia Para a purificação Tinha que se purificado As pessoas até se lavavam Para a purificação Para entrar na festa Só que você percebeu o que Jesus fala Enche Porque estava vazio Mas não servia para purificar Aquilo estava vazio E que purificava O que era para limpar a vida de alguém Não estava vazio O que era para purificar alguém Não estava vazio É por isso que Jesus chega e fala Enche Porque para acontecer alguma coisa Tem que estar purificado Para acontecer alguma coisa Tem que estar limpo Para não fazer um milagre Tem que estar do jeito certo E encheu de água Então encheu 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 de água Deixa eu te falar uma coisa Isso aqui é Bíblia Água É motivação Para vilar Chega nesse capítulo 1 Deus faz firmamento Da onde só tinha água Esse no capítulo 7 O nilo se transforma em sangue O que era? Água É no capítulo 14 Água Se divide Para o povo passar Aí quando chega lá em Mateus 8 Jesus Tem tanta intimidade com a água Que ele fala Para a tempestade Que a água movia Para Que todo mundo olha e fala O que é esse? Que até o vento E o mar Obedece Aí lá em Mateus Capítulo 6 Os discípulos estão lá No meio Da água O barquinho Está já perdendo controle Está todo mundo desesperado Só que Jesus não está no barco Aí ele está lá Na cadeira da praia Aí ele fala Os discípulos estão lá Eles precisam de alguém Como é que eu vou chegar lá? Quer saber? Eu tenho tanta intimidade com a água Que eu vou andar subindo Vou andar subindo Vou andar subindo Água é motivação Para Deus fazer alguma coisa Fazer essa situação Depois que ele falou Encha de água Aí estão enchendo de água Enchendo Agora ele me fala Pegue Mestre Sala Mestre Sala É o homem Que não podia Saber Que não tinha mais Fuma festa Para que nada desse errado Para que a família não fosse mudada Para que o casamento Não se tornasse uma Vergonha Está todo mundo com medo Estão pegando as falhas A gente vai lá Para o Mestre Sala Ele não pode Será que não tem vinho? Senão a festa vai ser um viasco Senão já era Senão a festa vai tudo Eles estão com medo Mas Aquilo chega Até o Mestre Sala Quando o Mestre Sala A prova Aleluia Aleluia O vinho Aleluia Quem era a fonte Do vinho Tinha feito uma transformação Aleluia Aleluia Para você entender E eu já encerrar Que eu estou me pegando no tema Vinho Vinho É alegria Alivamento É alegria É o agir É alegria Já estava acabando Jesus transforma A água Em vinho Mestre Sala Está provando Aí Lá em Mateus Capítulo de número 20 Jesus está pregando Ele está pregando Uma parada Aí ele está falando Que um homem Tinha um terreno E o terreno tinha muitas vinhas Aí ele contrata Um grupo de homens Para trabalhar Na vinha Aí ele está saindo E ele não pode ver Ninguém parado Que ele quer contratar Para trabalhar Porque era necessário Homens trabalhando Para que a produção De vinho Não parasse Vinho Era necessário Na cidade Vinho Era necessário Na festa A Yabacuque Capítulo de número 3 Ele está falando A vinho Senhor A tua obra Porque é necessário Vinho Vinho Alegria Alivamento Alivamento Ele está pedindo Ele está pedindo Só que vai chegar o momento Que ele vai falar Bem assim Ainda que a fogueira Não flores E a videira Não deu seus frutos Videira O que produzia Vinho Enquanto tem um homem Que contrata a gente Para trabalhar Porque se não tivesse vinho Não tinha casamento Se não tivesse vinho Não tinha alegria Sabe por que? É o que fala Ainda que a videira Não deu seus frutos Eu me alegrarei Em ti Porque ele já sabia Que ele Era o promotor De vinho Pode não ter videira Mas ele Tem vinho Pode não ter videira Nenhuma Que faça Vinho Quem eu sirvo Vai surgir vinho Até na água Até na água Até na água Ainda que a fogueira Não floressa E a videira Não dê os teus frutos Eu me alegrarei Em ti Em ti Em ti Em ti Em ti Em ti Porque tu promove O vinho Porque tu nos dá O vinho Porque tu nos dá A uva Porque tu nos manda O vinho Porque tu nos dá Deus Deus veio renovar alguém aqui hoje Deus veio fazer transformação Por isso que em 2 Coríntios Paulo escreveu E agora Nós estamos em Cristo Nova criatura És As coisas velhas Passaram E tudo Se fez Novo Porque Jesus Não transforma água em vinho Para ter o mesmo vinho Que tinha Vinho que ele faz Mestre Sala Tem que olhar E falar Ei Todo mundo na vinho Bom no começo Mas todo mundo Vai se acostumando E quando o vinho ruim chega Ninguém nota que está ruim mais Ninguém nota que o vinho já é inferior Ninguém nota Existem tantos ministérios Que são vinhos bons Mas que vão ficando Estão dentro Mas por ser bom Um dia Ninguém percebe Mais Ninguém percebe Que não E mais Mas Jesus Vem fazer Transformação E ele Diz Não é mesma coisa que era É novo 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 Eu quero orar pela tua vida Eu preciso orar pela tua vida Deus hoje quer transformar Deus hoje quer transformar Vem aqui na frente que eu quero dar com você Vem aqui Aleluia Aleluia Deus hoje tem um novo tempo na tua vida Deus hoje tem um novo tempo no teu ministério Deus hoje faz nova em todas as coisas Vem aqui que eu quero orar pela tua vida Mas vem com fé Vem com fé Aleluia Aleluia Santo é o nome do Senhor Adoro o nome do Senhor Aleluia Aleluia Quebra agora o Senhor Todas as fatérias e munições correntes que aprisionam todos os filhos Em nome de Jesus Agora caiu com o pé O Senhor tem algo novo pra tua vida essa noite Se tem um novo tempo na tua vida essa noite Ou seja Eu quero conhecer Jesus 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 Nós estamos aqui no Senhor, adianta a cor, presta aí Eu quero conhecer Jesus Eu adoro isso, Senhor Eu adoroziehen Jesus Eu estou cá, hoje, VigInfusion Eu estarei com você, vómoso Senhor Você adoro te, dimi, adoro Eu adoro a te damanys Jesus, clerk, Vallito Você adoro embodied Deusigen com você-il mirror Ele adoroίο Eu adoro tempo A alma de 40, Senhor. A alma de perspectiva, Pai. A alma da vida, Senhor, da tua presença. A alma da comunhão, a alma da aliança, Senhor. A alma da tua vida, a tua vida, com toda a distribuição. Obrigada, Sônia. A alma da vida, a tua vida, a tua vida, com toda a distribuição.